Olá a todos, eu sou o Yuri, eu sou a Landa, sou palombo da Escola de Café, eu sou palombo de loja, que é representado ao trabalho da Caixa de Trabalho. Nosso tempo é a interversão da Escola da Salarial e o apartamento do mercado da Caixa de Trabalho. E a equipe de conversas com mulheres em nosso convívio, ouvimos relatos sobre a dificuldade que enfrentam para se manter no mercado de trabalho após a modernidade. E isso nos motivou a nos aprofundarmos no tema no qual buscamos entender melhor estas leis que garantem o direito da mulher de permanência no mercado de trabalho. É também importante destacar o impacto da exclusão materna no mercado de trabalho, destacando que muitas famílias são sustentadas com mulheres. E também realizamos entrevistas através de um questionário no qual várias mães relataram suas experiências trabalhistas após descobrirem sua gravidez. Ouvimos relatos tanto positivos quanto negativos, sendo positivos que estavam sempre sendo apoiados pela lei e observamos também que muitas meninas de nossa escola não tinham conhecimento sobre esses direitos. E para mudarmos isto, criamos um jogo da forca, uma atividade simples e acessível, o qual nos fazemos relembrar da infância e, ao mesmo tempo, criamos uma facilidade muito melhor para nossos colegas em entendimento de seus direitos trabalhistas relacionados à maternidade. Obrigada! 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 Obrigado.